Olá, boa noite. Domingo é dia de eleição em seis municípios gaúchos, onde os candidatos eleitos no ano passado tiveram registro indeferido pela Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral estima que o custo da nova votação chegue a 350 mil reais. Em outubro do ano passado, os eleitores deram o seu voto, mas alguns dos candidatos escolhidos tiveram registro cassado pela Justiça depois, por problemas com a lei da ficha limpa ou perda de prazos, por exemplo. Resultado? A eleição acabou anulada em seis municípios gaúchos. Arvorezinha, Butiá, Grava Taí, Salto do Jacuí, São Vendelino e São Vicente do Sul. Quem não puder votar, precisa justificar a ausência. A justificativa do voto vai ser possível pela internet a partir de segunda-feira. E quem quiser justificar pessoalmente no domingo, só se estiver num daqueles seis municípios que vai ter eleição. Porque é só lá que o cartório eleitoral vai estar aberto. Até o fim do ano, o eleitor pode ter que voltar às urnas também em outras cidades, porque algumas suspeitas de crime eleitoral ainda estão sendo julgadas. Para evitar que o problema se repita, a presidente do TRE defende uma ampliação no prazo para julgamento que antecede o pleito oficial, que foi alterado pela reforma eleitoral do ano passado. O nosso problema é o calendário eleitoral. Na verdade, foi muito exíguo, reduziu de 90 para 45 dias, então não deu tempo de julgar todos os recursos envolvendo registro. Por isso que alguns deles foram julgados depois da eleição. O resultado das eleições de domingo deve ser divulgado até às sete horas da noite. A posse dos novos prefeitos vai ocorrer a partir do dia 7 de abril. E o saque das contas inativas do FGTS começa nesta sexta-feira para quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. 4 milhões e 800 mil pessoas têm direito ao benefício já neste mês em todo o país, totalizando cerca de 6 bilhões de reais. Para atender a demanda, amanhã as agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo, assim como nos dias 13 e 14 de março. Muitas também devem abrir no sábado. A maioria deve receber até 3 mil reais. Pagaria todas as dívidas que eu tenho em atraso. A prioridade seria comprar um terreno, uma casinha da entrada. Em março, no Estado, tem direito ao benefício 3.300 pessoas, o que vai movimentar 420 milhões de reais. O saque só pode ser feito de contas inativas, ou seja, aquelas que não recebem mais depósitos do empregador. Estão aptos a receber trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos até o dia 31 de dezembro de 2015. Existem casos em que não houve o depósito do FGTS mensal feito pelo empregador. Aí é uma situação que precisa ser verificada junto ao empregador, porque ele não está depositando. E se não for possível resolver essa questão com a empresa, procurar o sindicato ou procurar a delegacia do trabalho para encaminhar uma solução, tentar uma solução para resolver esse crédito. Segundo este especialista em finanças pessoais, pagar dívidas deve ser prioridade. Já para quem não deve na praça... Pessoas que não têm endividamento nenhum, é importante sim que todos temos necessidades, que possa ir ao consumo. Parte desse recurso vai ao consumo sim, mas também que procure reservar algum dinheiro para que possa começar a partir daí, se reorganizando o orçamento, fazer um investimento. O saque das contas inativas pode ser feito em lotéricas, correspondentes e no autoatendimento da Caixa. O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre decidiu em Assembleia aderir à greve nacional do dia 15 de março contra a reforma da Previdência. A categoria também definiu uma agenda de mobilização contra medidas adotadas pela Prefeitura, incluindo o decreto do ponto eletrônico e as mudanças nas rotinas da educação. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. E as ações no dia de mobilização pela segurança do ciclista. É em instantes. A sexta-feira deve ter chuva forte e volumosa em todo o Rio Grande do Sul e segue o alerta para o risco de temporais com raios, granizo e ventos que podem chegar a 100 km por hora. Com o tempo encoberto, o calorão dá uma trégua. Na capital, os termômetros marcam entre 24 e 29 graus. Já em Caxias do Sul, a temperatura não deve passar dos 26. Em São Borja, máxima de 28 graus. Assim como em Bagé, onde a mínima fica em torno dos 19. E em Santa Maria, a temperatura varia dos 22 aos 27 graus. Os índices de acidentes e mortes envolvendo ciclistas caíram aqui no Estado. Mas ainda há muito a ser melhorado quando o assunto é infraestrutura e respeito a essa modalidade de transporte. No dia de mobilização pela segurança dos ciclistas, as autoridades de trânsito e integrantes de um coletivo que apoia a bicicleta se uniram para explicar os direitos de quem não abre mão de pedalar. É o sonho de todo ciclista. 150 cm de distância entre bicicletas e carros. Muitas vezes a galera não tem a noção do que representa 1,5m, né? Por isso a importância dessa ação. Para as pessoas realmente terem noção de que basicamente, se não mudar de faixa para ultrapassar o ciclista, você desrespeitou a lei. Hoje, dia de mobilização, foi lançado o respeitômetro para lembrar que esse 1,5m é essencial para a convivência no trânsito. Motoristas receberam folders que se abrem, mostrando a distância adequada entre os veículos de duas e de quatro rodas. Com certeza, procuro observar sempre. É, eu consigo sim. É bastante? É, eu cuido. Às vezes eu ando atrás deles com um bom tempo até para não ultrapassar. Precisamos despertar. Agora, se efetivamente não tivermos condições de fazer essa ultrapassagem, o motorista deve aguardar o momento oportuno. Segundo o Detran, as mortes de ciclistas vêm caindo no estado. Foram 88 no ano passado, ante 126 em 2014. Mas a maioria dos acidentes fatais ainda acontece nas cidades. Por isso, respeitar a distância para os carros é importante, mas não o suficiente. Não adianta a prefeitura vir e construir 100 metros num lugar, 200 no outro, 300 no outro, porque isso não é uma malha. Tu imagina se a gente construísse, vamos supor que a gente pegasse aqui a Venceslau que a gente está, e a gente decidisse, vamos fazer 200 metros para os motoristas, e aí interrompe, e aí daqui a um quilômetro a gente faz mais 100 metros para os motoristas. Qual é a reação que é a cidade dos motoristas? Como na Avenida Ipiranga, uma das principais avenidas de Porto Alegre, a ciclovia termina, e para os ciclistas, só resta a terra abatida. Se tu quiser, tu pode ir para o lado de lá da pista e seguir o sentido normal, até porque o Código de Trânsito Brasileiro diz que tu pode andar do lado direito da pista sem nenhum problema. Então, como aqui não tem ciclovia, daqui até perto da PUC ali, tu tem que andar no meio dos carros normal. A Polícia Civil investiga a morte de uma estudante de Cachoeirinha na região metropolitana de Porto Alegre. Ela foi encontrada já sem vida na sala de aula durante o intervalo dessa quarta-feira. O laudo do Departamento Médico Legal apontou que a estudante Marta Gonçalves, de 14 anos, morreu por asfixia. A briga entre as alunas da Escola Estadual Luiz de Camões, em Cachoeirinha, aconteceu ontem na troca de professores entre os períodos. Muito abalada, a diretora da escola conta que assim que chegou à sala de aula, Marta já estava no chão e desacordada. Nós entramos em contato com a família e já entramos em contato com a SAMU também. E os professores ficaram lá na sala prestando os primeiros socorros ali, né, tentando reanimar a menina, juntamente com a enfermeira do posto de saúde que foi chamada. O bairro Bom Princípio, onde fica a escola, não é uma comunidade violenta, segundo os moradores. Hoje, todos estavam chocados com a morte da estudante. A gente acha que a escola, os filhos, a gente estão seguros e acontece uma fatalidade dessas, né. Saber que uma criança de 14 anos morreu com uma brincadeira, ela sobrou uma gravata na menina, uma coisinha, foi, né. E a menina morreu, ficou uma coisa muito chocante. Registros das Comissões Internas de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar mostram que no ano passado, em apenas seis meses, aconteceram 4.861 casos de agressão física entre alunos das escolas estaduais. São quase 27 casos por dia. Agressões verbais contra professores e funcionários acontecem com a mesma frequência. E o maior indicador é o de indisciplina em sala de aula. Foram registrados quase 24 mil casos em apenas seis meses. Carmen Kreid, doutora em educação e integrante do Conselho Estadual, afirma que a violência é resultado de uma escola desumanizada. Ela faz duras críticas às reformas no ensino que tendem a priorizar os conteúdos em detrimento dos aspectos humanos. Isolar o conteúdo de uma formação global não é melhorar o conteúdo. Vivemos a ameaça de um retrocesso muito sério, eu acho. E um fato comum esse nos alerta. Vamos criar um ambiente agradável nas escolas. Vamos receber os alunos. Vamos criar locais de convivência. Vamos criar uma consciência de sadania. Vamos criar a consciência dos direitos humanos, do respeito ao outro. Isso tem que ser feito na escola. E termina amanhã uma das maiores feiras de agronegócio do país. A Expo Direto de Não Me Toque, na região norte, já recebeu mais de 150 mil visitantes este ano. E mais uma vez, o Pavilhão da Agricultura Familiar encantou o público com a variedade e preocupação com a saúde. Veja na reportagem da UPF TV. Este ano, o Espaço da Agricultura Familiar na Expo Direto Cotrijal conta com mais de 180 estandes entre produtos coloniais, artesanato, plantas e flores. São expositores de várias regiões do estado. De Fagundes Varela, seu Jair trouxe embutidos como salames e copas. Ele aposta no gosto regional. O pessoal procura muito, mas bastante linguiça também, né? Vai salame italiano, vai copa. Copa é o mais procurado. Seguindo nesta linha, seu Pedro veio de Ibirapuitã mostrar e vender o que produz. Desde 1987, ele trabalha com erva mate. Está há 10 anos na Expo Direto. Essa erva que nós estamos vendendo aqui, que trouxemos, nós tiramos sexta-feira de tarde, sábado da manhã nós se queimamos, domingo, antes deviam ir em Fardeio para trazer para cá. Quantos quilos o senhor produz por mês? Agora deu uma bastante queda de caída, né? Nós produzimos em torno de produção nossa, colhida nossa, em torno de 4 a 5, 6 mil quilos por mês. Aqui no pavilhão da Agricultura Familiar a diversidade é tamanha de produtos. Enfim, a gente fica até difícil escolher o que comprar e o que provar. E eu parei aqui nesse lugar porque, olha só, é uma inovação. Salgadinho feito de batata doce, mas tem também feito de aipim e também uma mistura dando sabores de pizza, bacon. E o bacana disso tudo é que este salgadinho, ele não tem farinha branca, então ele não tem glúten. É para quem tem alergia ao glúten. Mas mais do que isso, pais que têm crianças e salgadinho é sempre uma preocupação, aqui está um bom produto, um exemplo de algo natural e saudável. Aí eu achei eles muito gostosos, em especial os chips de batata doce e de aipim, que o senhor Flávio estava explicando como ele produz, com todo o cuidado, com todo o controle de qualidade dos produtos, da matéria-prima que ele faz. Tem um detalhe importante aqui na fritura que o senhor fala, que não é com óleo de soja, de girassol, de canola, enfim, é um óleo diferente. Exatamente, é um óleo bem diferenciado, é um óleo de palma, inclusive livre, contra colesterol. E a preocupação em oferecer produtos alternativos, diferentes daqueles tradicionais, foi o que moveu o João. Ele é de Silveira Martins, região de Santa Maria, e a partir de um problema de saúde, é diabético, descobriu um novo ramo de negócio. É tudo artesanal, a nossa agroindústria, eu e a esposa, e os produtos, os ingredientes que vão nos produtos, a maioria eu planto, como a aveia, como o milho para fazer as broas, e a estévia, é a planta da estévia que a gente beneficia para adicionar nos produtos que não tem açúcar. O Segunda Edição volta amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto